E como é que tá sendo o Hike hoje? É um pagodinho no Hike aqui? Olha que fantástico aqui, ó. Aqui, ó, a visão lá de baixo com as nuvens ali. Tipo, esquema... A mévoa ali, né? Sol. Aqui é a mega mata animal. Caminhadinha aqui, ó. É o caminho que nós estamos fazendo. E essa aqui é a galera do Hike de todo sábado de manhã. É isso aí. Fala aí, galera! Daqui a pouco a gente vai nas gordiças no café, hein? E aí depois aqui tem o mascote, que é o Zico. Ei, Zico! Fala aí pra câmera! Beleza!